Abertura Chega a ver se isto está em condições, está a gravar, está sim senhora. Ora bem, oh minha gente, eu tenho que explicar aqui uma ou duas situações. Para quem já conhece o Outsider, mesmo o Outsider 883, para este Outsider, foi a troca da minha mota, foi quando deu barraca ao meu canal e eu desisti, mas o Outsider, eu, a personagem, continua a ser a mesma. É o Joel Graça, ok? E muitas vezes aproveito o Outsider como se fosse um ator, uma personagem fictícia, para exprimir aquilo que eu sinto, porque na realidade eu sou e considero-me um Outsider. Eu não sou uma pessoa igual às outras, eu não penso da mesma forma que a maior parte das pessoas pensam, eu sou uma pessoa meiga, sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa interessante de se conhecer, de se falar, de se estar, quando eu estou para aí virado. E o que é que eu quero dizer com isto? É que não há guiões nos meus vídeos, eu falo sobre o meu dia-a-dia e sobre aquilo que me vai na cabeça naquele momento. Eu se estou num dia fudido, eu vou fazer um vídeo fudido, com o que é? Com qualquer coisa que me vier à cabeça. Se eu estiver num dia mais calmo, mais tranquilo, porque tive uma noite mais tranquila, tive sonhos agradáveis, não acordei com todo o coração a palpitar, porque estava a pensar que estava a ser roubado, estava a ser assaltado, andava a fugir por aí fora, isso vai acontecer. Ou seja, se eu tiver um dia calmo, um dia tranquilo, é muito provável que saia um vídeo sobre um tema qualquer da minha vida, um pensamento, uma sensação, uma emoção que transmita alguma serenidade nesse vídeo. Há outros dias onde as coisas não funcionam assim. O vídeo anterior, por exemplo, malta, eu estava hiper-mega-fudidíssimo, porque tinha ido ao hospital, e pensei, vai ser a última vez que eu vou ao hospital, vai ser a consulta final, vou ter que deixar de vir esta merda, estar preocupado com o estacionamento, ter de vir com uma hora e meia de antecedência para arranjar estacionamento, por aí fora. É uma coisa que me chateia, pá, profundamente, é arranjar estacionamento no Porto. E surgiu aquele vídeo. Muita gente, se calhar, não gostou. Atenção, eu estou a fazer este vídeo, ainda não lancei o vídeo que eu estou a falar, que é o vídeo sobre modinhas e fodinhas, não é, sem filtros, modinhas e fodinhas para aziteiros. Pronto. Foi um dia muito afudido que eu tive, e tudo que eu tinha de menos bom, ou que fazia ressaltar a minha raiva, a minha angústia, raiva, já disse raiva, não sei, já não sei que outros pronomes é que posso utilizar. Mas, é isto que vai acontecer sempre, é isto que vocês podem contar sempre com o Outsider. Vocês nunca sabem o que é que vai acontecer, nunca sabem o que é que vai sair desta caixinha. Pode ser uma coisa soft, tranquila, molosa, com uma musiquinha de fundo tranquila, é um vídeo tranquilo, com paz de espírito, onde vocês pensam, pá, este gajo que veio de uma depressão, até está a conseguir obter bons resultados, há dias em que isso acontece. Há dias em que esta merda é o verdadeiro inferno. E é isto que vai acontecer sempre. Ok, amigos? Portanto, esta acaba por ser a essência do canal do Outsider. O Outsider é uma pessoa que não se dá com toda a gente, o Outsider é uma pessoa esquisita, O Outsider tem, eu tenho muitas, eu tenho muitas reservas, como é que eu ia te explicar isto? Tem muitas reservas, determinadas etnias, homossexualidade, tem alguns preconceitos. E não tenho medo de falar desses preconceitos. Agora, tenho uma situação, quando o Outsider é pago para lidar com etnia A, B e C, com a sexualidade A, B e C, quando eu sou obrigado a lidar com estrangeiros, com pessoas, há países que eu não gosto, há entidades que eu não gosto, alemães não suporto, franceses não suporto, italianos, assim, assim. Mas eu tenho os meus motivos, eu não digo isto à toa para criar polémica no canal, eu estou-me a cagar para criar polémica no canal, não é a minha onda, não é a minha praia, só vou criar polémica no canal se o dia for fodido. Mais nada, deu para entender? Eu sou uma pessoa extremamente real e não tenho medo nenhum de falar para as câmaras, ou para a câmara. Penso muitas das vezes que quem me está a assistir, está-me a assistir pelas situações erradas. Porque quando eu sou pago para lidar e para fazer um trabalho, eu sou uma pessoa extremamente dócil, extremamente educada, extremamente civilizada. E trato-me a pessoa, ou as pessoas, da melhor forma possível. Aquilo que eu faço é pegar em tudo de mal que eu aprendi na vida, tudo de mal que a vida me deu, e não dar, não entregar a essas pessoas. É não passar a raiva que eu sinto, que eu passo para os vídeos, é não passar para as pessoas. Faço-me entender, mas isso só acontece quando eu sou pago. Principalmente quando sou bem pago. Isso aconteceu no passado, estive numa multinacional fenomenal, fantástica, com condições excepcionais e não houve uma única queixa acerca do outsider. E estamos a falar de um sítio onde eu estive a trabalhar sete anos. Dez no total, mas três anos foi com depressão. Sete anos, sete anos seguidos a atender clientes todos os dias, de vários estratos sociais, várias raças, várias etnias, gente de tudo aquilo que vocês possam imaginar. E eu atendi gente do norte, do interior do país, ao litoral, passei pelo Alentejo, Ribatejo, Algarve, Açores e Madeira. Inclusive, cheguei a dar formação, porque éramos treinados para isso em outros países e as pessoas diziam, gostavam da forma como eu falava, da forma como eu falava com as mãos, como eu me exprimia e da forma simples como eu era terra a terra a falar com as pessoas. Mesmo sendo em inglês. E não sou nenhum expert em inglês, mas o meu inglês lá ia fluindo aos bocadinhos, aos bocadinhos e as pessoas iam entendendo e diziam, Joel, tu és um entertainer. Tu fazes falta para a formação. O teu entretenimento é de tal forma agradável que as pessoas gostam de te ouvir e sentem-se grudadas naquilo que tu tens para dizer. E isto fazes-te um formador excepcional, acima da média. E é isto que eu gosto de fazer, amigos. Portanto, se há vídeos que são mais complicados, é porque o dia está a ser complicado, ou foi um dia complicado, ou estiveram aí dois ou três dias atrás a serem complicados e chega o momento em que, pum, rebenta a bolha e a merda sai. Nunca faço isto no trabalho. Nunca. A única vez em que me rebentou a bolha, eu disse, para e amanhã vais entrar de baixa. Foi isso que aconteceu. E não estraguei a minha vida, não estraguei a minha imagem no mercado nacional, que é extremamente importante. Ok? Portanto, quem vê os meus vídeos e quem está a assistir, e eu sei quem é que está a assistir estes vídeos, pode pensar que o outsider nos vídeos é uma coisa e na vida real é exatamente a mesma coisa. É um gajo que diz uns caralhos, uns flodas, puta que pariu, coras e pizzas e vamos foder e o caralho e broches e o caralho. Não. Não. Sou exatamente o contrário. Mas para isso tenho que me pagar. E aí sim. Aí, visto fato e gravata, sapatinho meial de Vieira, e estamos prontos para o que der e vier com confiança, com educação, com amabilidade e acima de tudo. Acima de tudo, humildade, porque aprendi a ser uma pessoa humilde, tanto pelas melhores razões, como pelas piores razões. Ser humilde, ter a capacidade de ouvir as outras pessoas, ser empático, criar empatia com as outras pessoas e ter a noção da capacidade que eu tenho e ter a percepção dos limites que eu tenho. E não ultrapassar os meus limites. Porque isso faz de mim um hipócrita. E eu não gosto de ser hipócrita. Ok? Meus caros amigos, este vídeo foi ótimo para mim. Foi um descargo de consciência que eu precisava de falar convosco. E principalmente daqueles que me seguem e continuam a seguir. Para vocês, eu achava que devia dizer isto. Para outras pessoas que não conseguem entender o canal do Outsider, pá, temos pena. Há outros canais que vocês podem seguir, só que eu sei que vocês estão viciados no meu canal. E não conseguem deixar de ver o meu canal. Estão sempre à espera de ver quando é que eu vos ataco e falo de vocês em entrelinhas. Isto vai para muita gente. Esta carapuça vai para muita gente, para muitos lados do país. Muitos lados mesmo. Ok? Portanto, ninguém sabe ao certo para quem é que eu estou a falar. Falo para todos. Ok? Quem conseguir ler nas entrelinhas, lê. Quem enfiar a carapuça, enfia. Quem se sentir mal, temos pena. Quem se identifica comigo, quem se identifica como um Outsider, com um Outsider, um ser Outsider, que seja muito bem-vindo a este canal. Ok? É aquilo que eu continuo a prometer. É sem guiões. Não há guiões. E é o que sai daqui de dentro, caralho. É o que sai de coração. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.